Olá pessoal, eu estou aqui com o Felipe Bazon, brasileiro, prestigiando aqui os nossos conterrâneos que palestraram no evento. A gente está aqui no DS Madri, que é o maior evento de transformação digital que tem hoje no mundo e Bazon falou sobre SEO e, enfim, você falou na verdade de SEO de um ponto de vista mais de marketing digital. Você estava em um palco de marketing digital e trouxe vários cases, inclusive, para trazer uma perspectiva para a galera de como inserir isso dentro das estratégias de marketing. Mas quando a gente fala de um dos temas centrais que estão sendo falados aqui no evento hoje, o pessoal está falando muito de transformação digital. Então, acho que ia ser legal até para trazer uma visão diferente para o público. Como que o SEO hoje, como você vê o SEO hoje dentro de uma estratégia mais geral de transformação digital, Bazon? Oi pessoal, tudo bem? Então, Gabi, é o seguinte, eu vejo assim como, eu acho que é uma parte essencial da equação, não só o SEO, mas o search, né? Porque hoje tudo que a gente faz, de certa forma, está ligado à busca. Ou seja, a gente quer buscar uma direção, um lugar para comer, um produto, uma informação, enfim. A gente usa muito a busca. E o que eu acho que nessa questão de transformação digital, as empresas têm que entender isso e como que o search, o comportamento de busca está ligado ao negócio dessas pessoas, sei lá, para um restaurante. Poxa, é importantíssimo você ter o seu Google My Business bem feitinho, entender como são as pesquisas, para você colocar, usar o search para direcionar pessoas para dentro do seu site. E aí tem vários outros exemplos, desde, vai, agências de viagem ou a área de turismo. Então, eu sei que assim, e-commerce, está tudo muito ligado ao SEO, sabe? Eu não gosto de falar de SEO, só SEO. Ao search, porque search é um comportamento de... faz parte da nossa vida hoje, está intrinsecamente ligado ao que a gente faz. A gente tem dúvida, a gente busca. A gente tem dúvida, a gente busca. Eu acho que para os negócios, entender isso é importantíssimo. Por quê? Não é complicado fazer. Não é custo... Óbvio, tem os seus custos, mas não é uma coisa que você fica dependente. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode ir lá e criar o seu Google My Business. Qualquer pessoa com o site bem feitinho, onde ele disserta sobre o produto dele, ele já vai ter uma boa chance de aparecer na busca, entendeu? Então, eu acho que está muito... é um dos pilares, como eu falei na minha palestra, né? Que é o backbone, que é a espinha dorsal do marketing digital hoje, é o SEO e a intenção de busca. Eu diria que o search como um todo. Eu acho que assim, tudo que a gente vai fazer em algum momento da nossa jornada, por exemplo, de compra, em algum momento ocorre a busca. Em algum momento a gente vai buscar, seja na informação, na compra, na comparação. Então, é essencial, eu diria. Não tem como. Quando a gente pensa numa questão de transformação digital, eu vejo muito a intenção de busca dentro da jornada, né? De compra. E aí, quando a gente fala de transformação digital, chegando ali nos últimos pilares para inovar, eu vejo como oportunidades que podem ajudar, não necessariamente a mudar um modelo de negócio, mas a inovar, a trazer pequenas inovações para a empresa. Faz sentido? Olha, eu acho que faz, porque assim, você acaba trazendo, conhecendo um novo público, por exemplo, que você não sabe como eles precisavam, acaba vindo até o seu site. E não é só o site, né? Acho que a gente tem que entender também que dá para a gente direcionar, vamos dizer assim, tráfego para dentro de uma loja. Hoje a gente não explora muito isso. Vou bater no Google o meu negócio, porque acho que a gente está falando de transformação digital, pequenas e médias empresas é uma coisa que está falando muito aqui, né? Tem até um palco ali para lá que fala só de... Tem até um palco só de pequenas e médias empresas. Aqueles chamam de PIME, né? PIME. Pequenas e médias empresas. E eu acho que assim, o pessoal tem muito estigma em relação, puta, é digital, eu não entendo nada disso e eu preciso de um site. O cara é tão simples. É tão simples. Eu acho que ele é... Por isso que eu acho que tem essa importância e faz sentido o que você falou. Às vezes uma inovação é o cara construir, de novo, criar o Google o meu negócio. Está ali, pronto, é só fazer. E, cara, de repente ele vai começar o telefone, vai tocar, vai ter mais gente vindo visitar o site. Cara, você tem informações ali que você pode ampliar o seu negócio. Então, eu acho que a inovação, a gente fica muito... Ah, o que é inovação? É uma coisa totalmente diferente. O Adriá ontem falou sobre isso, né? Ele falou, cara, a evolução, ele mencionou sobre a torneira, né? Que eles falam, do grifo, né? Que é a torneira aqui em espanhol. É, um chefe que palestrou um dos maiores... Já foi nomeado, acho que umas duas ou três vezes o melhor chefe do mundo. E ele deu a opinião dele sobre a transformação digital e como que ele está trabalhando com isso depois de ter sido dono de restaurante, né? Só contextualizando. É, ele era o dono do El Bulli, né? E, para vocês terem uma ideia, ele fechou o restaurante com uma lista de espera de dois anos. Fechou, simplesmente fechou. E hoje ele é embaixador da Telefônica de Inovação. E ele falou, tudo está documentado, um restaurante, cara. Então, ele tinha sistemas, ele tinha o arquivo de inovação dele, que ele falou muito sobre isso. Documentado, o tomate vai aqui, a cebola vai ali, depois o prato vai aqui. Então, acho que assim... Acho que a mensagem que eu levei daquilo que me marcou muito ontem, e eu fiquei refletindo, eu conheci de que a gente está falando, é o fato de que a gente fica muito preocupado. Inovação é o quê? Nossa, eu vou ter que reinventar a roda. Não, inovação é você ter processo. Inovação é você documentar as suas coisas e ter uma... Me fugiu a palavra agora, mas ter uma metodologia, ser metódico em relação ao que você faz, e você já está inovando. Um negócio que não tem processo e passa a ter, já é uma inovação. E você vai ver que se organiza. Então, acho que a gente fica muito preocupado com palavras que têm esse contexto, né? Pô, a gente está aqui hoje falando de indústria 4.0, cibersegurança e tal. Tem um monte de coisa aqui, a realidade virtual, inteligência artificial, a gente estava discutindo sobre isso agora há pouco. Mas a gente tem que pensar o básico, a inovação está em pequenas coisas, sabe? Em mudanças, eu acho que inovação tem a ver com mudança. E não só a coisa mais tecnológica do mundo. Não, é mudança. Perfeito. E para a gente encerrar, quais são as principais tendências que a gente tem aí de SEO que vale ficar de olho? Já que é seu expertise. O SEO não muda muito, né? Mas o que a gente tem visto, a gente tem saído um pouco dessa questão de volume de busca e tal. A gente tem focado muito mais na intenção, ou seja, entender o que as pessoas querem, como elas pesquisam, aonde elas pesquisam. E se eu for falar de tendência mesmo, o que não é uma novidade, mas está ganhando cada vez mais importância, é o Google Imagens. Se tiver que investir em SEO, principalmente para quem trabalha com e-commerce, é uma ferramenta que está ali esperando para se gerar negócio. E cada vez mais as pessoas estão usando o Google Imagens para procurar produtos. E eu canso de ver sites de todos os tamanhos e portes, que eles não dão atenção para as imagens. Está ali, sabe? É tendência ou dica Google Imagens. Perfeito. Obrigada, Bazão, pelo seu tempo. Eu que agradeço, mais uma oportunidade. Valeu, pessoal. Ficam várias dicas aí para vocês e a gente continua aqui no DS. Tchau, tchau.